Ah, nunca pensei que você fosse assim Tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Ah, nunca pensei que você fosse assim Tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Ah, uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Ah, não, não, não O nosso bom é brabo Mete, sai voando O nosso bom é brabo Mete, sai voando O nosso bom é brabo Mete, sai voando O DJ, DJ é brabo Mete, mete, sai voando Ai, que delícia O jeito que tu coloca, 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 coloca a língua na minha pica Ai, que delícia O jeito que tu coloca, 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 coloca a língua na minha pica Diz aí o Lucas, o T-M O T-M O T-M O T-M O T-M O T-M Tchau, tchau.